Fala meus queridos, e aí pessoal, como é com vocês? Eu espero que bem, vambora ficar bem Que nem esse bebê Yoda aqui, ô meu Deus do céu, ó só como ele tá legal O Baby Yoda aí, muito show, muito bacana, muito bonitinho E galera, todo ele, acredita aí, é feito com massa de modelar Massa de modelar, essa aí que você pode comprar da Acrylex, da Koala Massa de modelar comum mesmo, nossa famosa plastilina A famosa também, massinha, massinha Feito aqui galera, todo do zero, que vocês vão ver no vídeo E você gostou, fique sabendo que você vai aprender a fazer aqui agora, legal né? Já achou interessante a ideia? Então já sabe, se você já curtiu Deixa aí o seu like, literalmente agora aí também, que me ajuda demais Compartilha com seus amigos, ó só, o cara fez o Baby Yoda, velho Que massa, que legal, você já viu isso na internet? Então compartilha aí, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito E depois aí, quando eu atualizar a aba de membros, cogite ser membro do canal Que vai dar uma força sensacional, tá bom? Fiquem bem, fiquem com a força Bora lá que o Mando vai levar o Baby Yoda aqui em segurança Ok pessoal, agora eu vou pegar aqui, ó, tá bom? Uma bolinha, vou fazer aqui um pouquinho, mexer ela pro lado, tá bom? Fazendo aqui, sei lá, isso aqui é um cilindrozinho Não é bem uma bolinha, né? Que aí eu amassei Um ovinho, um ovinho ao contrário, pronto Lindo, maravilhoso Agora eu vou pegar aqui um boleador E fazer aqui, ó, dois furos Nessa nossa bola Que virou um ovo E botar dois furos nessa bola Que é um ovo, que virou um ovo Tá confuso, tá confuso Aí eu faço aqui, beleza? Vamos lá pessoal, pegar aqui A nossa bolinha furada com duas bolinhas Botar uma bolinha preta cá Tá bom? Nessa região E outra bolinha preta aqui Aí, até agora, fácil e tranquilo Vixe, já tá lembrando o bicho Olha que engraçado Pálpebra, pessoal Para pôr a pálpebra dele Pega aqui uma cobrinha Adivinha? A cobrinha verde também, tá bom? Aí você põe nessa região Aqui, assim, tá bom? A pálpebra superior, né? Que fica em cima Ela é maior do que a inferior Tá certo? Então eu ponho aqui assim Ajeito direitinho E aí junto essa parte de cá Tá vendo? Junto aqui Muito bem, muito bem Por mais que ele é um bebê todo enrugado Ele não é tão enrugado Quanto um cara dessa raça Mais velho, né? Tipo o Yoda mesmo Agora eu vou pegar aqui A nossa criança The Childs E agora eu ponho aqui assim E arredondo cá Perceba Lembra quando eu falei Que ela é um pouquinho maior Ela é um pouquinho mais, assim Arqueada do que a de baixo Tá vendo? Então você põe aqui E faz a mesma coisa depois Você vai juntar ela Aí como fica legal Bonitinho, né? Bora agora pôr as bochechinhas dele Tá bom? Porque uma coisa que esse brother tem É a bochechinha, né? Muito fofinho Primeiro eu vou botar aqui Essa parte que vai ser da boquinha dele Tá bom? Aí eu ponho aqui Essa parte do biquinho Beleza? Muito legal Muito show Aí agora nessa região aqui Meus amados Em volta do Zói Eu vou pôr essa parte aqui, ó Que vai ser a bochecha Tá vendo? Eu ponho bem nesta região Ó, só que lesgal Que animal Radical Aí eu lembrei agora Das propagandas do Nescal Radical Animal Aí você põe aqui E agora é só espalhar cá Tá bom? E outra coisa muito importante Ele tem, meu Deus do céu Um narizinho Um narizinho Um narizinho aqui, ó Tá vendo? Um narizinho bem pequenininho E o narizinho você pode pôr nessa região aqui E agora eu peço ajuda pra um esteca Por favor, dona esteca Você pode me ajudar Mas é claro, Davi Você é um cara lindo Maravilhoso Sensacional Merece um milhão de inscritos Tá aí na vida, né? Então, eu vou aqui E agora eu vou juntar toda essa parte aqui E olha só como tem que ficar Aqui, pessoal O Fofão Beleza? O Fofão tem um personagem brasileiro Quem quiser que eu faça ele Comenta aí, tá bom? Aí eu boto aqui, ó Nessa região de cá E agora eu dou essa voltinha aqui Essa forma que eu botei aqui Sei lá Isso aqui me lembra um disco voador Sei lá, velho Sei lá, velho Isso aqui lembra o que você quiser, parceiro Você tá vendo o vídeo Quem tá pagando a internet é você Então você manda Inclusive, deixa um like aí Vai, esse vídeo tá mó legal Divertido Pô, que vídeo bom Não é um vídeo legal, ô baby Yoda Eu sei que ele não fala assim, viu? Então bora lá Vambora adicionar aqui também, ó E já já a gente vem botar aqui Umas mini rugas que ele tem Vamos lá, pessoal Agora vamos fazer aqui a parte das ruguinhas dele É um bebezinho Mas é um bebezinho todo enrugado, tá certo? Primeiro bota aqui, ó Fazer uma partezinha aqui assim Beleza? Isso, nessa região aqui Pronto, muito bom, muito legal Bota agora outra ruguinha aqui em cima E agora outra ruga nessa direção aqui Não é bem ruga, né? Aqui também ele vai ter Umas nesta região daqui, ó Eu posso marcar pra depois detalhar melhor Umas ruguinhas aqui Legal, hein? Muito bacana Umas também no narizinho Narizinho dele E agora a boquinha dele, rapaz A boquinha dele Bem aqui Assim, tá bom? Oh, meu Deus Que fofinho, meu Deus do céu Olha A boquinha dele aqui E tem uma descidinha cá Essa descidinha é mais pela gordurinha que ele tem aqui Gordurinha não Pela bochecha que ele tem Que o bebê yodo é bochechudo Muito fofinho, hein? Muito fofinho Aí agora eu vou pegar uma esteca E dar mais uns detalhamentos Por exemplo Ele é um pouquinho cascudinho aqui Então ele tem umas divisões nessa região aqui Tá vendo? Então você vai dividindo aí direitinho E eu mostro pra vocês como é que fica Tá aqui ele Ó que bonitinho, pessoal Eu ainda fiz ele dando um sorrisinho, né? Aí, ó Muito legal Tá muito parecido já E ó que é com massinha de modelar, hein? A famosa plastilina Agora bora fazer as orelhinhas deles, né? As orelhinhas dessa raça aí do yoda, né? Que ela tem uma raça desconhecida Eu gosto muito do mestre yoda em si O mestre yoda mesmo Não o bebê yoda Bora lá Agora eu pego aqui Deixa eu tirar a cabeça Ele tá focando na cabeça Ô câmera 2 Vou tirar também minha lente E pronto Agora aqui eu pego Faço essa partezinha aqui Tá vendo? É tipo uma lancinha Só que ela vai ser nesta parada aqui, tá bom? Ela tem essa região mais angular aqui da ponta Angular da ponta é ótimo, né? Se é ângulo tem que ter ponta Então roia matemática, parceiro Batendo aí sim, vô Deus é mais Eu agora vou botar aqui pra dentro Esta região, tá bom? Meter aqui pra dentro mesmo, ó só Joga o cá Fica aqui essa partezinha mesmo aqui Beleza? Agora o que é que você vai fazer? Gente bonita Você vai pegar aqui a cabeça do seu bebê yoda Agora pode focar Muito obrigado E aí você põe aqui Ô cara, que bonitinho Que bonitinho, velho Você põe um aqui Ela ficou muito grossa Eu vou até diminuir Mas é exatamente assim como a gente tem que fazer, tá bom? Põe aqui e solda Mescla Pronto, meus queridos Aqui, ó Vou pegar agora ele Todo fofinho E agora eu vou botar nesse pedacinho aqui Esse pedacinho de corpo Que parece Sei lá, né? Parece um tanquinho Um... sei lá Aí fica engraçado Parece por enquanto Uma garrafa de mini yoda Vamos lá, pessoal Continuando aqui Essa coisa fofa Ô meu Deus Agora eu vou pegar um bracinho Um bracinho eu boto aqui Deitado, tá bom? Vou botar mais deitadinho mesmo E outro bracinho Eu vou botar assim Em pézinho Beleza? O braço esquerdo Eu vou pôr em pézinho assim Que coisinha fofa Tá muito engraçado Aí eu boto aqui E vambora lá Falta poucas coisas aqui Pra gente fechar ele Vambora fazer aqui Vamos agora Pra mãozinha dele, pessoal Agora eu vou pegar aqui Uma bolinha, tá bom? Da bolinha Eu pego Amasso, tá bom? Do amassadinho aqui Eu pego E faço Esse cutuquinho aqui Desse cutuquinho Cá, todo fofinho Bonitinho Eu pego, galera E vou dividir aqui, ó Esse dedo E esse dedo E a mão do iodinha Basicamente tá pronta Aqui ele só tem Três dedinhos Tá certo? Tem três dedinhos aqui Coisa boa, linda E maravilhosa Depois é só você vir aqui Pegar o seu iodinha E pôr aqui A mãozinha dele Ô meu Deus do céu Aí, pessoal Agora a gente vai pegar aqui Ele tá quase prontinho, né? Tá quase prontinho Mas ele ainda tem Mais uns detalhes De gola da manga E da camisa, né? Aí eu vou botar Essa região aqui Que é tipo a parte Que ele abre, né? Pra ficar peladinho O Baby Yoda aparece Sem essa roupa Caraca, como é que deve ser O corpo do Yoda? Porque o Yoda normal mesmo Que eu conheço Ele nunca fica Sem aquele manto Teve até uma vez No episódio 3 Que ele fica Ele fica só com a roupinha Dele mesmo Mas tipo Será que ele é peludo? Será que ele é pelado? Estranho, né? Como é que deve ser? Eu gosto do Chewbacca Que fica pelado mesmo Livre, leve e solta É ótimo Agora eu vou pôr Essas partezinhas aqui Pessoal Em volta, tá bom? Põe aqui em volta Desta maneira De um jeito bem tranquilo E fácil Estão vendo? E aqui também Eu vou botar Cá embaixo E nessa região Aqui de cima Eu venho E ponho aqui, ó Bem nessa parte aqui Dou uma volta cá Beleza? Aí, ó Igualzinho, cara E depois eu vou dar Uma marcaçãozinha aqui Bora ver como é que fica Pronto, gente bonita Terminamos aqui Nosso Baby Yoda Tá muito show Baby Yoda aqui Legal pra caramba Ó pra aí Feito com massa de modelar Um material super acessível Então você pode fazer Joga e dura aí Que vai ficar muito legal Vai ficar muito bacana Olha só como ele tá fofinho, cara Tá muito parecido, hein, gente? Ficou muito legal mesmo Então já sabe, né? Se você gostou da ideia Dá aí o seu like Compartilha com todo mundo aí Tá bom? Porque, poxa Vai ser muito legal As pessoas conseguirem fazer O seu próprio Baby Yoda, né? Ainda mais com o material Tão tranquilo Quanto a massa de modelar E lembrando Que você pode fazer Com qualquer outro tipo De massa Que você tenha em casa Tá bom? Fica bem, pessoal Só como ele é pequenininho Comparado com a minha mão Muito legal, né? Fica bem Fica com Deus E tchau Tchau, meus queridos 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 Tchau, meus queridos